Olá crianças, olá mamães, olá papais, olá avós e olá avôs. É muito importante, crianças, que vocês comam frutas. Esses alimentos, eles têm muitas vitaminas, muitos minerais importantes para a saúde de vocês. Por isso, nesse vídeo de hoje, nós vamos apresentar para vocês as 7 melhores frutas para a saúde. Olá crianças, as frutas, elas têm muitas vitaminas, têm muitos sais minerais, têm muitos nutrientes importantes para a saúde de vocês. É importante que vocês comam mais frutas, comam algumas frutas todos os dias. Isso é importante para a saúde de vocês, vai permitir que vocês tenham bastante saúde, vai permitir que vocês consigam ir bem na escola, ir bem nos esportes e que vocês consigam cumprir todos os seus deveres. Isso vai ser muito bom para a vida de vocês, de uma maneira geral. Por isso, a minha recomendação como médico é que vocês comam mais frutas todos os dias, pelo menos comam umas duas a três porções de frutas todos os dias. Neste vídeo aqui, nós vamos apresentar as 7 melhores frutas para as crianças. E se vocês estão chegando aqui no nosso canal, gostaríamos de convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para receber as notificações, se gostarem aqui do vídeo, deixem o seu joinha e compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos, com as suas amiguinhas, com todos os seus familiares e também com a professora, com o professor da sua escola. Vale a pena que todos saibam quais são as 7 melhores frutas para vocês. Nós escolhemos essas 7 frutas principalmente porque nós encontramos os dados de uma pesquisa científica que foi feita com mais de 3 mil crianças. Essa pesquisa descobriu quais são as frutas que as crianças mais comem. Então, pelo menos algumas das frutas que nós vamos apresentar aqui, elas vieram dessa pesquisa, tá bom? Então, a primeira fruta, a primeira melhor fruta para as crianças é a banana. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo todo e as crianças gostam de comer banana. Claro que gostam, é muito fácil de descascar, é fácil de comer, mas além de comer assim a banana descascada, nós podemos amassar a banana no prato, é muito bom comer banana amassada, é muito bom também fazer uma vitamina de banana. Essa vitamina de banana pode ser feita com um pouco de água, não precisa ser feita com leite, pode ser feita com um pouco de água. Você pega algumas bananas, coloca um meio copo de água, de meio a um copo de água no liquidificador e bate essas frutas. Fica uma delícia. E no verão, nós podemos colocar alguns pedaços de banana algumas horas no congelador e bater esses pedaços de banana congelada com um pouco de água e fazer, crianças, um sorvete de banana muito delicioso. Se vocês quiserem fazer um sorvete de banana sabor chocolate, vocês coloquem algumas colheres de cacau em pó. Cacau em pó sem açúcar junto com a banana, uma banana bem madura. Vai ficar um sorvete de banana muito legal. Vale a pena experimentar esse sorvete no verão. Tá bom? A segunda melhor fruta para vocês é a maçã. A maçã, nessa pesquisa científica que a gente falou, foi eleita a fruta mais consumida pelas crianças. E as crianças gostam de comer tanto a maçã como também gostam de tomar o suco de maçã. Viu, crianças? Dá para fazer também uma vitamina de maçã. Coloque algumas maçãs com ou sem casca no liquidificador ou peça para o seu papai, para a sua mamãe, colocar algumas maçãs sem casca no liquidificador, com um pouco de água, tira as sementes também da maçã. E daí você coloca um pouquinho de água, faz um suquinho, uma vitamina de maçã, que é uma delícia. Vale a pena consumir maçã. Tem um ditado que diz o seguinte, Uma maçã por dia mantém o médico longe. When apple a day keeps your doctor away. É um ditado aí que vale a pena a gente seguir esse ditado. Talvez a gente não consiga cumprir o ditado a risco, até porque a gente tem que fazer revisões com o médico. Crianças, é importante que vocês façam revisões periódicas com o pediatra de vocês. Mas vocês podem tomar essa vitamina de maçã. Pode colocar também uns pedacinhos de banana. Vai ficar bem legal vitamina de maçã com banana. A terceira melhor fruta para as crianças é o mamão. Mamão é muito interessante, uma fruta bem doce, um mamão bem no ponto, bem vermelhinho. É uma delícia. Com certeza as crianças gostam de comer mamão. Também dá para fazer um suco de mamão que fica uma delícia. Pode ser misturado o mamão com algumas outras frutas. Por exemplo, mamão com banana. Dá uma salada de fruta muito interessante, mamão com banana. A quarta melhor fruta para as crianças é a pera. A pera é muito parecida de gosto com a maçã. E já que as crianças gostam muito de maçã, é a fruta mais apreciada pelas crianças, de acordo com a pesquisa científica que nós consultamos. Então oferecer para as crianças, ou as crianças pedirem para seus papais, para suas mamães, mas pera, com certeza a pera é uma das melhores opções para as crianças, já que ela tem um sabor, uma textura muito parecida com a textura da maçã, que vocês gostam muito de maçã, gostam muito de banana também. Então comam mais pera no dia a dia, vale a pena para a saúde de vocês. A quinta melhor fruta para as crianças é a laranja. As crianças gostam muito, vocês gostam muito de tomar suco de laranja. Vou dar uma dica para vocês, façam suco de laranja natural, peguem uma laranja bem madura, não coloquem açúcar, façam natural, esprema algumas laranjas e tome o suco de laranja natural. Sem açúcar vai ser melhor para a saúde de vocês, vocês vão aproveitar todos os nutrientes dessa fruta. A laranja já é uma fruta doce, se você pegar uma laranja bem madura, você vai ver que ela é uma fruta doce, você tomando o suco puro dessa fruta, você vai apreciar todo o sabor fantástico que tem a laranja. É claro que também você pode comer a laranja ao invés de tomar o suco da laranja. A sexta melhor fruta para as crianças que nós elegemos aqui é o morango. O morango é muito apreciado pelas crianças, as crianças gostam muito de morango. Realmente é uma fruta muito interessante, também dá para fazer uma vitamina de morango. Preferimos que as vitaminas sejam feitas com um pouquinho de água ou com algum leite vegetal, por exemplo, leite de castanhas, leite de amêndoas, leite de nozes. Se você não conhece esses tipos de leite, procure, veja vídeos sobre o leite de amêndoas, leite de nozes, leite de castanhas, é muito interessante esses leites. Claro, converse com essa mamãe, com seu papai, converse também com seu pediatra sobre esse tipo de leites. Veja com eles como você pode tomar esse leite. Claro, não substitua o leite que você está acostumada por esse leite. Converse aí com suas mamães, papais, seu pediatra, para ver se vocês podem tomar de vez em quando esse leite vegetal. É legal de combinar esse leite vegetal aqui com as frutas, dá umas vitaminas bem interessantes com esse tipo de leite, com esses tipos de leite. A sétima melhor fruta para vocês, crianças, que nós escolhemos aqui é a melancia. Claro que vocês gostam muito de melancia, é uma melancia bem madura, bem no auge do verão, assim, uma fruta muito refrescante, muito gostosa de comer melancia no verão. Vou deixar uma dica para vocês. Comam melancia sem misturar melancia com outros alimentos. A melancia não é uma fruta que combina bem com outros alimentos e mesmo com outras frutas. Por isso, o melhor é comer um pedaço de melancia num lanche. Isso é mais interessante para a saúde de vocês do que comer melancia misturada com outros alimentos. Crianças pequenas, é um recado para os papais, para as mamães, tirar as sementes da melancia para crianças pequenas, para evitar que as crianças, às vezes, não mastigam todo o pedacinho da melancia, evitar que elas engulam algumas sementes aí inteiras. Isso nós estamos dizendo, assim, claro, que essas sementes forem muito grandes. Sementes pequenininhas, não há muito problema, mas sementes maiores, assim, os papais e as mamães têm que cuidar para tirar, pelo menos quando for oferecer a melancia para as crianças bem pequenas. Essa, então, foi a nossa lista das sete melhores frutas para as crianças. É muito importante, voltamos a reforçar aqui, que é muito importante o maior consumo de frutas pelas crianças, dessa forma elas vão crescer com bastante saúde, vão bem na escola, porque a sua capacidade física e intelectual vai estar otimizada, vai estar melhor com o consumo de alimentos mais saudáveis, como são as frutas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, sai largando o seu joinha e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, amiguinhas, familiares e também conhecidos. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link vai ficar aqui abaixo na descrição. Nesse vídeo, se você quiser baixar o nosso e-book Mestre da Própria Saúde, é só baixar aqui no link abaixo, aqui tem um link que você pode acessar o nosso e-book. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.